É o Nyx da ZS, anota pra que não esquece Américo original, eu tô bolado pra caralho Ela é safada, quer fuder comigo, sabe que eu sou louco, viciado no perigo Brotou lá no baile, pra ficar chapada, te pego de jeito, tapa na fudina a cara Te pego de jeito, vem sentado, satara Neto no pátio, eu tô aqui tá, tá soltado, ela tá querendo Só vou embora hoje, se deixar tá, tá querendo Bota, 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 bota tudo com pressão Bota, 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 bota Toda sonhadinha Ai 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 Tchau, tchau, tchau